Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês É, voltamos, voltamos, depois da fonte ter queimada do PC, tá ligado? Por isso que eu gosto de ter uns vídeos adiantados, mano Rapaz, queimou logo na sexta-feira 13, vai fazer o que, né mano? Ainda bem que a entrega foi rápida e a gente já tá aí com a fontezinha voltando E é o seguinte, o que eu vou estar fazendo hoje? Já deixa aquele likezinho no início aí Já se inscreve no canal também Olha a minha Ferrarizinha aqui como é que tá, hein? E como é que tá o like hoje, ó Calça da Adidas, Real Madrid Uma blusinha também, de boa Eu vou lá na concessionária Por quê, mano? Eu tô querendo... Tá vendendo ela, velho Pensei, pensei bastante, acho que eu vou vender a concessionária, mano Não tô gostando muito de ficar com ela ali, não Mas pra isso tem que ver se o pessoal tá... Tá lá, né, velho? Deixa eu ver aqui o celular rápido, ó Deixa eu ver se o advogado tá por aí, mano Tá, mandei mensagem pro advogado e não tem ninguém lá, velho Vou dar uma passadinha lá na concessionária lá Por quê que eu quero trocar, velho? Vender, quer dizer, né? Hum, tô ficando muito lá, tá ligado? E é bom que eu consigo fazer outro RP, tá ligado? Não sei se vai ser aqui no servidor mesmo Que eu tô gostando é isso aqui, mano Muito, muito vazio, tá ligado? Eu odeio jogar RP assim, eu já falei Então pode ser que essa série já vai acabar rápido, demorou? Então vambora, vambora lá pra concessionária Quero ver se tem gente lá, se o sócio tá lá pegar o pagamento também Que eu não peguei ainda E ainda tem que ver essa parada, velho Até lá eu vou decidir se eu vou vender ou não a concessionária Tá na minha cabeça aqui, tipo Tragamos o carrinho aqui Realmente não have ninguém, mano Não have ninguém Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o... Ah, acho que ele tá por aí, ó Deu pra chamar? Mandei uma mensagem pra ele Eu liguei, ele não atendeu? Mandei uma mensagenzinha Não tem ninguém vendendo, cara Fiquei uma semana Quase duas semanas sem jogar, mano Olha isso, não tem ninguém aqui, tipo Vazio, 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 mano Festa fantasia hoje às 21 horas Não vai ali sem fantasia Ih, rapaz, festa de fantasia, mano Não vai ali sem fantasia Caralho, imagina os doidos que vai ter lá, hein Olha quem tá aí Acho que ele chegou, não? Valeu Opa, mano, tudo bom? Tranquilo, tranquilo, rapaz Tempo aí que eu não te vejo, chega aí E os vendedor, rapaz, estão de folga hoje? Não, tá todo mundo aí Que tá tendo um... Tá tendo uma guerra entre duas facções lá no interior E tem muita gente olhando lá Ah, porra, curioso assim os caras? Ah, é que tá tendo um programa de televisão ao vivo, entendeu? Eita Se tu olhar no radinho aí da nossa cidade Aí tá sendo transmitido ao vivo aí Tem drone lá sobrevendo a área lá Tem duas facções, a Rede Globo tá gravando aí Pessoal tá todo mundo olhando, entendeu? Caralho, mas dá pra olhar por aqui ou tem que ser pelo aplicativo? Dá, é... Você tem que ligar pelo aplicativo ali na televisão ali Você vai ver lá o pessoal transmitindo ao vivo os drones Ai, tá nóis, hein, mano Caralho Entra aí a gente falar um negócio Claro Depois eu vou dar uma olhadinha aqui no computadorzinho aqui Caralho, não sabia dessa aí não, velho E aí, como é que tá aí? Rendeu alguma coisa essas semanas aí? Rendeu, rendeu bastante Bastante? Quanto mais ou menos? É... É... 1 milhão e 700, eu acho 1 milhão e 800 mil Só pra você, já tirando a minha parte, né? Aí vendeu carro pra caramba, hein? É... Os dias que você ficou fora aí viajando aí vendeu bastante, né? Faz quase duas semanas que a gente não consegue conversar, né? Sim, sim Tinha que viajar aí, ver os negócios dos carros aí Novo, trazer Sim, sim Aí, mas o dia tá lá no banco ou tá ali no depósito? Tá no banco, tá no banco lá Pode crer, pode crer Nosso gerente trocou, tá? Virou outro funcionário O que aconteceu com ele? O Rafael pediu uma... Pediu um afastamento aí de uns dias aí, pra ele Entendi Tava meio cansado, trabalhando muito Nosso advogado perdeu a OAB dele, foi preso, traficando Meu Deus do céu, velho Sério isso? O cara conseguiu fazer isso mesmo? Ele disse pra mim que vai dar um jeito, mas acredito que não Como assim, velho? O cara virou... O cara é advogado ou nada, ele tava vendendo droga? Tava vendendo droga Tava vendendo droga Diz que a vida de advogado não tava dando muito dinheiro Foi a explicação que ele me deu Me pediu desculpa, mas... Foi preso vendendo droga Perdeu a OAB dele Rapaz, vai ficar difícil, hein, mano E não foi só vendendo droga Ele tava armado E ele tentou se passar por um oficial do exército Quando foi preso Pode crer, aí fica difícil Então eu vou ter que ir pra aquele outro Tem que achar outro advogado Tem que achar outro advogado Então, mas aí... Pô, aí vai quebrar, hein Vai quebrar porque é difícil Foi achar um advogado e achar outro agora Então, mas e aquele negócio do porte lá que você tinha falado Que você ia conseguir, como é que vai ser? Consegue ainda? A gente consegue, pô, a gente tem um contato lá do Samu lá, tá ligado? Que é o nosso camarada A gente tem que passar só uma grana pra ele Ele consegue, assina o documento lá Você nem vai lá, tá ligado? Pô, então vamos fazer esse negócio aí, então, cara Mas se você consegue entrar em contato hoje ou... Conseguimos hoje mesmo Porque agora o pessoal tá todo mundo interessado lá no programa, entendeu? Tem polícia 24 horas, tá lá na favela lá, tá meio complicado Entendi, entendi Vamos ver essa parada do dinheiro, então Aí eu te passo os documentos aí Pra você tentar pegar pra mim o porte lá Uhum Caralho, velho Aconteceu muita coisa na cidade aí, enquanto você esteve fora aí Bom, me atualiza aí que tem que ficar sabendo Teve tiroteio no puteiro Meu Deus, aquele lá que abriu há pouco tempo? É, deu tiroteio lá, pô Duas gangues rival lá tentaram dominar o ponto lá pra mandar nas meninas lá Deu troca de tiro com a segurança delas, mais os traficantes, mais polícia Foi uma guerra Meu Deus, eu tava pensando em investir lá, velho É, lá tá complicado Eu fui lá Principalmente porque lá roda Roda É produto ilícito, né? Barra pesada, né mano? Entendi, entendi Não, fui lá um tempo atrás lá e tava Parecia que o negócio ia dar um lucro, cara Porque as meninas lá eram 80 mil por 10 minutos, mano É, tão ganhando dinheiro É um negócio que dá grana, velho Eu pensei até em investir, mas já começou essas guerrinhas aí, mano É, as facção tão tentando tomar conta lá, entendeu? Entendi, entendi Cheguei lá, quem é que tava lá sentado? O japonês nosso aí, o chinês nosso aí Lá sentado, nosso gerente sentado lá gastando dinheiro do salário dele É, rapaz É, fazer o que, né? Deiro, dinheiro Meu Deus Trabalha o dia inteiro ali pra ir lá e gastar com as mulheres em 10 minutos, né? Por cima Não, o IT tá caro, não tem como não, mano É mais fácil ele levar um carro lá pras meninas lá, velho Então, me falaram que teve um que pagou meio milhão, tá? Meio milhão Pra mulher pegar um cacetete e dar porrada nele Meio milhão é osso, velho Caralho, meio milhão pra eu tomar porrada, ué? Eu bati minha moto? Meu carro ali? Isso aqui é das últimas duas semanas ainda Tem essa semana ainda que a gente não fez o fechamento ainda Tá lá tudo certinho lá Mano, ainda não foi feito o fechamento aí Deixa eu passar isso aqui, ó Tá pesado aí, ó Então, cuidado Cara, melhor tá pra transferência A boca já bota aqui no caixa aqui mesmo, ó Cara, aí é dinheiro, hein, velho É... Recuperar o que você gastou nessa Ferrari, né? Aí, tranquilidade Vambora ali Então os caras tão tudo lá pra cima, lá bisbriotando? Tão tudo lá no drone, lá Aí quebra, hein? Tem três drones filmando lá a guerra entre as duas facções lá Só nos Globocop Por isso que a cidade tá meio parada aqui Tá cheio de gente, mas ao mesmo tempo não tem ninguém Tá todo mundo assistindo TV Pode crer, tá certo, né? Mais segurança em casa É... Cê perdeu de ver, pô Teve... Ontem teve um... Um campeonato aí de... De rally Olha Só vi de cacetada Imagina Os caras aqui é tudo... Pé ruim de roda, porra Deu gente... Caindo no mar Caindo de barranco Aí fica difícil Pô, mas aquele negócio do hospital O cara não vai tá lá, né? Pra você fazer a parada, né? É... Agora é difícil Pode crer Vou te passar aqui o documento Cê tenta tirar lá Ah, tem que te passar o dinheiro Eu esqueci, caralho Ah, depois cê desconta Não, tem problema Dinheiro, depois a gente se acerta Nos dias que cê tava fora Teve um pessoal junto aí Todo de azul Te procurando aí Não tava com uma cara muito boa Azul? É, todo de azul Vários caras Acho que eram cinco caras de azul Nos ameaçaram e tudo Falaram que queriam vir aqui pra te pegar Queriam raspar teu cabelo Como assim, velho? Quem é esses caras? Não sei Acho que é os mesmos caras que tão na guerra lá Uns caras novos da cidade aí Chegaram meio acelerados demais aí Tão dando tiro pra todo que é lado Matando polícia Roubando pessoal Tá perigoso a cidade nos últimos dias aí Pô, é, mano? Vamos ver que porra é essa daí Eu não sei quem é esses azul do nada Quer me ver? Como é que é essa porra? Eles vieram aqui E queriam saber quem era o proprietário Eu falei, ah, eu sou um dos proprietários O meu sócio é o Tonhão, no caso, né? Eu sou sócio dele, né? Aí ele... É, porque eu quero agora Quero comissão dessa loja aqui também Porque vai acabar a paz nessa cidade aqui É assim pra nós Coitado deles Aí os meninos estavam aqui Os meninos começaram a tentar Trocar ideia com eles, tá ligado? Mas eles estavam revoltados Aí eu tive que chamar a polícia e tudo mais Aí quando eu chamei a polícia Quando a polícia tava dobrando aqui Eles saíram falando que iam nos pegar Que não sei o quê Tá meio ruim até pra... Tá perigoso, entendeu? E onde que ficam esses azuis aí? Você sabe onde que fica? É, tem três favelas, né? Tem a favela dos vermelhos Que é lá no interior Onde tá tendo a guerra A favela ali da milícia Que é ali pra cima E a outra favela ali pro interior E eu acho que devem ser esses azuis ali, entendeu? Pode crer, pode crer Mas não tem nome, não É isso mesmo, é azul Não, é o PCC, a CV e a milícia Eu só não sei se esse azul é o PCC, né? Mas acho que é Comando vermelho é os vermelhos A milícia é lá em cima E aí sobra o PCC aí, né? Primeiro comando na capital ali Deve ser os azuis Pode crer, pode crer Não, vou dar uma verificada Essa parada aí depois Valeu aí, véi Ah é, deixa eu passar aqui as paradas Ah é, dá teu documento aqui Pega o documento aí Tranquilo, eu vou passar pelo telefone pro rapaz Aí já faço a transferência pra ele ali Quanto tempo você acha que isso aí demora? Cara, se ele entrar hoje, amanhã tá na mão, tá ligado? Se ele aparecer hoje, se ele entrar em trabalho hoje lá, tá ligado? Não sei se o expediente dele é hoje, entendeu? Entendi, entendi Não, tranquilo, calma Qualquer coisa que você conseguir, já me dá um toque aí Uhum Aí amanhã você já pega a documentação ali Eu deixo no papel lá pro ti, entendeu? De boa, de boa Deixa o documento assinado, você pega Aí você só vai precisar falar com a Polícia Federal lá e já era, entendeu? O porte tá na mão Entendi Os meninos aí já tão tudo com porte aí Todos os vendedores, nossa segurança, tão tudo com porte, tudo tranquilo É, eu ainda não tenho, mas é Se eu conseguir isso aí, rapidão, é só me dar um toque e eu vou pegar Pô, um cara aí que eu tô pensando em despedir é o Indy, pô Aí, nunca tá aqui, pô Não, se ver já pode, pô, manda Não, ele só tá pedindo dinheiro, já ganhou um grana, olha, só de mim Ele já levou quase 200 mil aí nas últimas semanas aí, só de dinheiro que fica pedindo Fala que precisa pra isso, precisa pra aquilo E cadê? Nunca tá aqui, olha Você vem, qualquer hora que você vem, nunca tem ele aí, ó Não, não, se tiver aí, pode emitir já, se não tiver aí, mano Ah, tá complicado Beleza Beleza Aí, amanhã Não tem muita atenção Então já vou guardar a Ferrari ali E vou pegar outro carro, velho Vou pegar outro carrinho Esse aqui, ó Esse aqui, mostanguinho, de boa Mano, eu vou lá na Colômbia e ver essa parada aí, tio Vou perguntar aos caras se eles conhecem esses Azul aí, ver como é que é, tá ligado? Já vou entrar em contato daqui a pouco aqui, mano Deixa eu ver se tem alguém lá Ixi, o cara não tá lá, velho Mandei mensagem, o número que eu tenho não tá lá, velho Aí quebrou pra nós, hein Quebrou, 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 quebrou Mesmo assim eu vou lá, velho Vou lá naquele local lá, lá na Colômbia Vou dar uma verificada lá Qualquer coisa eu tô indo lá pra minha loja, tá ligado? Como cês sabem Vou dar uma passadinha lá Se tiver alguém lá A gente conversa com os caras Se não tiver GG, mano GG Os caras tão tudo pescoçando pela televisão aí, mano E pra vocês não ficar sem vídeo Talvez esse vídeo fique pequeno, tá ligado? Vídeo de hoje Aí o de amanhã talvez fique melhor Mas vai melhorar a semana que vem Aqui eu tô gravando nas pressas, irmão Nas pressas Por isso que eu gosto de ficar uma semana com o vídeo adiantado Aqui dá pra fazer uma coisa melhor, né? Que aqui no servidor dá mais gente dia de sábado e domingo E neste momento Cês tão vendo Não have ninguém, mano Chegando aqui na barreirinha Vamos passar devagarzinho aqui E aqui é um local, né? Meio estranho Acho que a guerra não é por aqui não, né, mano? É lá pro outro lado É pra esquerda Tá tendo uma merda lá pra esquerda, ó Pra cá acho que tá safe Estamos chegando aqui no localzinho Vamos ver se vai ter alguém por aqui Eles ficam ali atrás, ó Naquele galpãozinho lá atrás lá, ó Deixa eu dar uma verificada aqui Aqui tá safe Foda é chegar sem avisar, mano Mas foda que o telefone do cara tava off, né, mano? Deixa eu ver se tem alguém por aqui, ó Fica aqui atrás, aqui Cadê, cadê, cadê? Não tem nenhum carro? Não tem nenhum carro Nenhum carro, mano Eu não vou entrar lá dentro, né, velho Vai que tem um carro lá, tá ligado? Dá ruim Aí quebrou pra nós, hein, velho Quebrou pra nós, velho Vamos ver, vamos ver, mano Pensando em vender essa concessionária, tá ligado? Vender essa concessionária Vamos vender essa concessionária O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Vender ou não a concessionária? Dá um fim logo a essa série aqui Essa série aqui, tá ligado? Foi um teste, mano Foi mais um testezinho Tem dois meses já que a gente tá nela, né? Eu gosto de ficar pelo menos uns seis Então, eu tô pensando o quê? Deixa nos comentários pra mim O que vocês acham? Trocar de servidor Entrar em um servidor que tenha NPC Que tenha tudo BR Tudo, tudo Carro, tá ligado? Tudo BR Só que esse servidor vai ter 32 slots Porque não vai ter como eu te botar 64 Não sei se existe alguém Aí, cara É o Drift Ou continuar, mano Aí é com vocês, tá ligado? Vou continuar aqui Porque aí, olha só Aqui fica vazio, mano É o mundo, tá ligado? O bom do GTA é quando tem NPC na rua, mano Ih, tá ligado? Se eu não gostar da parada Eu não vou conseguir gravar, mano Bom, esqueci de falar com o cara lá O negócio da concessionária, né, velho? De vender pra ele, velho Nossa, esqueci disso Tem um caminhão vindo ali loucamente, velho Caralho Com uma cegonha cheia de carro ali, velho Esqueci de falar pra ele, velho Nossa senhora, velho Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar ele aqui Vou mandar mensagem pra ele ali Ver se tem como ele ir na concessionária Nossa, tio tá esquecido Eu falei, falei e esqueci de perguntar o cara Como é que perguntar, né, mano? Eu vou falar aqui Que eu tô pensando em vender a minha parte E se ele tá interessado, tá ligado? Se ele não tiver interessado Eu vendo pra outra pessoa, mano Tá ligado? Muita gente vai querer comprar Mas não é barato não, velho Não é baratinho não Eu quero só o que eu investir, tá ligado? Os 20 Os 20 Mas aí eu vou parcelar pra ele, tá ligado? Pagar certinho, se ele quiser Chegando aqui na concessionária E aí, aí Oh, esqueci de falar nada com você Cheguei Tá minado aqui, desculpa Tava mentalizando aqui os problemas da loja Tranquilo, tranquilo Então, até sobre a loja mesmo Então, é Eu ainda tô pensando ainda, tá ligado? Não é certeza Mas Daqui algum Talvez algumas semanas, assim Eu tenho em mente aí Que eu vou tá Tentando vender a minha parte aqui na loja, tá ligado? Eu queria saber se você tá afim de tá Querendo comprar essa parte Claro, eu vou comprar a tua parte da loja Tranquilo, tranquilo Não, eu tinha que falar aí Que Cê sabe, né Essas paradas assim É meio caro, tá ligado? Quanto você tá pensando em vender a tua parte? Então Ainda não tem valor fixo, não Mas Pelo menos O que foi investido, tá me entendendo? Tem cara a comprar É claro, você investiu quanto? Rapaz Agora me pegou, hein, mano Tá em mente muito boa, não Não sei se foi Então Por isso que eu não tenho um valor definido ainda Vou dar uma verificada certinho Mas depois eu te passo Não vou te passar nenhum valor aqui não Que eu não sei de cabeça Tranquilo Até porque tem que dar uma olhada, né Porque, por exemplo Hoje a economia é diferente da Na época que nós compramos a loja aqui, né Sim Sim, sim É bem difícil hoje de eu ter um valor Astronômico assim, né Obrigado Poderia conversar com o gerente lá Vê o que ele vai me dizer do banco Pra pegar o empréstimo lá Mas É um valor muito alto, digamos assim Lembro que na época lá Eu cheguei a investir 10 milhões Hoje em dia A gente não tem nem perto disso ainda Sim A economia que tá, né Então, mas aí Não teria que pagar a vista, né Pode parcelar essa parada Aham, claro Poderia parcelar sim Você tem ideia de quando mais ou menos Você pretende fazer isso? Rapaz, não sei ainda não, velho Eu vou Tem que ver outro advogado aí pra fazer Sei lá, velho Vai ser difícil achar outro advogado, mas Vou ver se tem outro advogado Vamos fazer que nem a gente fez antigamente, pô Vamos fazer na nossa palavra A gente assina o documento aí Ah, então vai ser assim mesmo Então Eu vou dar verificada lá certinho Se nós for depender de advogada Meu Deus, né É, exatamente Eu vou tá verificando certinho lá Quanto que tem que ser certinho, tá ligado? Aí eu te passo as contas certinho O que que você pretende trabalhar agora na cidade aí? Rapaz, não sei ainda não Não sei ainda não Eu vou ver se eu consigo investir em outras coisas aí, demorou? Uhum, tranquilo Qualquer coisa até a gente bota nessa aí se for Aham, a gente vê, pô Qualquer coisa a gente investe junto em outro negócio também Manter a concessionária, entendeu? Isso aí a gente resolve Tranquilo, tranquilo O lugar é dos dois lados Exatamente Aí amanhã quando eu entrar em contato com você pra ver a parada lá do porte Aí eu já te faço certinho os valores aí Tranquilo, eu já vou dar uma olhada lá com o gerente do banco Ver quanto eu tenho de saldo O senhor já conversou com o gerente do banco, já? Hum, não, não Nunca tô conversando não Mas eu também nunca pedi empréstimo comigo Tem um banco lá, no banco do centro lá Tem um gerente agora que fica lá e ele Ele puxa o histórico bancário da nossa graça conta, né? E aí ele vê quanto a gente tem de limite Eles estão fazendo financiamento lá pra galera aí da cidade aí Mas isso aí, se eu for lá agora, já tá lá? Pô, provavelmente ele deve tá lá, não sei se vai tá agora Geralmente é mais de noite, né? Que o pessoal chega pra trabalhar lá Mas ele de guerra Essa semana mesmo teve um médico Que tirou empréstimo de 5 milhões pra comprar um carro aí Tá, pô... Aí vai pagando, entendeu? Parcelado Todo mês paga, acho que é 500 mil por mês 5 milhão no caso, né? Entendi, entendi Então tranquilo, depois eu Vou lá verificar essa parada também, beleza? É, só que como é dono da Como é dono da loja só tem um score bom, né? Pode tirar um valor alto Sim, sim, sim Eu vou dar uma passadinha lá também pra ver essa parada aí Aí amanhã Amanhã eu vejo essa parada do porte E já te falo o valorzinho também certinho Beleza, não tem problema Vou tá aí precisando só chamar Demorou, demorou, valeu Vou ficar aqui arrumando a sala aqui É, vai Safe, safe, mano Rapaz, tem um cara lá sem precisar de dinheiro Mas eu não tô precisando de dinheiro, mano Esse aqui é ruim, mano Quando você chega a ter muito dinheiro no ERP Não tem o que você comprar, velho Porque é muito limitado ainda, tá ligado? Então é isso aí, velho Vou botar pra casa lá O videozinho hoje foi mais ou menos Mas... Amanhã eu vejo o que eu vou fazer ainda Então deixa aquele like e compartilha Valeu, falou E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho